Ô Marconi Pirillo, aqui fala o Jorge Cajuru, você é um mitômano, você tem compulsão por mentira, você sabe disso. Graças a Deus eu sou o único homem público de Goiás que desde 1998, quando você começou o governo, eu bato em você, eu denuncio você. Eu quero só dizer uma coisa pra você, eu fiquei sabendo de uma entrevista que você deu na TV Record. Ô cara, você não tem noção não das coisas que você declara para a população de Goiás sobre senadores, eu, Vanderlan, o teu suplente, o Luiz do Carmo? O que que você fez em quatro anos como senador? Eu tenho a tua ficha todinha, a tua capivara todinha. Você pedindo reembolso de plano de saúde, até em consulta de mil e quinhentos reais. O tanto dinheiro que você gastou, eu não gasto nem um centavo, Marconi Pirillo. Eu desafio você, entra no portal de transparência do Senado Federal, se eu tiver gasto um centavo dos privilégios, eu renuncio o meu mandato de senador que eu tenho mais quatro anos. Agora eu queria, você renuncia, se eu estiver mentindo, que você gastou uma fortuna de privilégios, de verba indenizatória, apartamento do Senado, carro motorista, mordomia, passagem aérea. Eu nunca usei uma passagem aérea, seu carapalho da Marconi Pirillo. Eu faço Brasília Goiânia, Goiânia Brasília de carro, moço. Você até já tinha, você alugava com o dinheiro do povo de Goiás, com o dinheiro público. Quem é você? Me respeita, rapaz. O Brasil inteiro sabe quem é você. Eu tenho 61 anos de idade, Marconi Pirillo. Eu nunca fui notícia de escândalo no Jornal Nacional. Você foi quantas vezes? O presidente da JBS falou que cansou de dar dinheiro para você. Eu tenho vídeo, estou colocando nas redes sociais. Você foi motivo de escândalo no Jornal Nacional. Me diga que dia que é o Cajuru, com 61 anos de idade, eu fui notícia de escândalo em algum lugar, rapaz. Eu sei dizer que nós não fazemos nada, então vamos comparar. Vamos comparar, seu babaca, seu idiota. Mostra o que você fez, eu vou mostrar o que eu fiz. Você apresentou dois projetos de lei em quatro anos, moço. Eu tenho mais de 200 projetos e PECs, 260. Eu sou senador de Goiás, campeão em projetos em quatro anos, moço. Agora vamos falar em emendas, em dinheiro. O que você mandou de dinheiro para Goiás, moço? Você mandou comprar trator, coisa de picaretagem, coisa de corrupção, coisa de propina, reta escavadeira, caminhão de lixo. Eu construí dois centros diabéticos em quatro anos. Agora, esse ano, mais quatro centros diabéticos. Isso é saúde. Você não sabe o que é saúde. Você não gosta de mandar dinheiro para a saúde. Você gosta de dinheiro para outra coisa. Então você respeita para falar de mim, rapaz. Respeita o próprio Vanderlan, que eu sou amigo dele. Eu briguei com ele, mas hoje somos amigos. Respeita o teu suplente, Luiz do Carmo. Veja o dinheiro que eles mandaram, os dois, não só eu. E veja quanto que você mandou para Goiás em quatro anos. Que projeto que você teve, moço? Eu fiz projeto de lei, moço. Histórico, para a saúde. Eu estou construindo um hospital de doenças raras e autismo. Me fala o que você fez para a saúde de Goiás, moço, como senador. O que você fez? Ora, me respeita, rapaz. E eu não tenho medo de você, não, senhor. Eu encaro você de qualquer jeito. Inclusive cego, que eu só tenho 12% de visão. Quem é você, rapaz? E eu vou continuar respondendo para você. O que você falar? E faço o desafio aqui. Vamos comparar o que você fez em quatro anos como senador. E o que eu, Cajuru, fiz. O que o Vanderlan fez. E o teu suplente fez. Porque você meteu o pau em todos. Os senadores de Goiás não fazem nada. Então vamos comparar. Veja quanto que você mandou para a vila São Cotolengo. Nada. Veja quanto que eu mandei em quatro anos para todas as instituições filantrópicas de Goiás, deficientes físicos, dependentes químicos, violência contra a mulher. Compare, moço. O que você fez para Anápolis? Você deixou lá aquele... Como é que chama aquele negócio lá? Centro de convenções, né? Aquele centro de convenções lá. Ficou lá. O que virou? Virou um, né? E tudo inacabado. Eu, Anápolis, agora. A primeira escola padrão A para mil alunos. Com o ginásio coberto. Eu mandei cinco milhões para o prefeito Roberto Naves. Vai lá e confere. Estou construindo em Anápolis o hospital da mulher, moço. O que é que você fez, rapaz? Deixa de ser mentiroso, descarado, rapaz. Você é uma praga. E Goiás, se Deus quiser, não vai fazer você voltar, não. Eu sou delegado Valdir 444 o dia inteiro, 24 horas. Para te bater e para fazer Goiás não esquecer, ter a memória de quem você foi, rapaz. Você entrou fazendo uma declaração em 98 que você só tinha um apartamento financiado. Agora você fez uma declaração de patrimônio dizendo que você tem 14 milhões. Veja se eu tenho 14 milhões, moço. Eu não tenho nem casa para morar, moço. Eu moro num flat de 35 metros quadrados em Brasília, moço. E sou feliz. Você não, você gosta de fortuna, você gosta de dinheiro. A vida inteira. E você é mentiroso. Você não tem patrimônio de 14 milhões. Você tem muito mais. Até porque a justiça fez um bloqueio de bens contra você de 6 bilhões. Como é que você fala que você tem 14 milhões, cara de pau? Vai te catar? Desculpa, Goiás. É desabafo mesmo. Eu não dou conta de conviver com um cara desse. Pelo amor de Deus. Agradecidíssimo.